Música Temos sido também membros da Troika, do órgão, portanto, fomos vice-presidentes da Troika, primeiro, do órgão, portanto, fomos vice-presidentes e agora são os lugares em rota de saída. Para o Sambique, há vantagens na integração para o país e para o próprio. A necessidade de expor de um mercado alargado, os tratamentos dos laços culturais históricos das populações, sabem perfeitamente que as fronteiras em África são artificiais, separam povos, separam famílias. Por isso é que existe essa ênfase na necessidade de se preservarem os laços históricos e culturais, ou seja, que as fronteiras não possam ser de maneira nenhuma fonte de conflito. Os tratamentos, a melhoria do sistema de transportes, temos os corredores de desenvolvimento, no caso de Moçambique temos três corredores, um no norte, outro no centro, outro no sul, que assistem, o do norte assiste essencialmente o Malawi, o do centro assiste o Zimbabwe à Zâmbia, e em momentos de dificuldades mesmo pode-se chegar à razão do democrático do Congo. O do sul assiste a parte mais rica da África do Sul, que é a zona do Galpeng, em redor do Jornosburgo, onde são as minas, o carvão e muitas outras coisas, e também assiste ao Zimbabwe e à sua Zilândia. Para procedermos a estratégia colonial e a estratégia do apartheid, Moçambique, que é um país comprido, na vertical, tem estes três corredores, mas não tem nenhuma linha que liga o país do norte a sul. Mesmo pela via rodoviária, só daqui a alguns anos é que teremos a linha toda fechada, com estradas de qualidade. Com o mercado mais alagado, maiores são as possibilidades da atração de investimentos. E há uma maior convergência nos padrões de vida dos cidadãos, em virtude dos oferentes do benefício de uma economia que proporciona altos níveis de rendimento pela dimensão, novamente, da organização. Mas, há, naturalmente, dificuldades neste processo e há assimetria, ou melhor, o nível diferente de desenvolvimento dos países, com a África do Sul aparecendo como um gigante africano implantado na SADEP, cria, sem dúvida nenhuma, desafios que importa ir vencendo, sem hostilizar, mas sempre no espírito de uma partilha de ganhos por parte de todos os países da organização, sob pena da organização perder sustentabilidade. Colocam-se duas perguntas, entre outras, para Moçambique. A área de comércio livre, por exemplo, implica a circulação de bens. E a indústria moçambicana, portanto, vários setores da economia moçambicana, é uma economia frágil, debilitada, enfim, por fatos históricos, por antiferentes guerras que têm enfrentado, mas o facto é este, é uma economia frágil. E tem de se confrontar com, enfim, economias mais poderosas, não só da África do Sul, como também, diria aqui, de outras economias que não tiveram o problema empecilhos como Moçambique teve. Portanto, abrimos o nosso espaço e os produtos hão de invadir e hão de criar dificuldades de afirmação da nossa economia interna. Este é o desafio. A segunda questão que se coloca, e é óbvio, é a outra parte da moeda, se não temos capacidade de competir com quem entra no nosso país, muito menos teremos capacidade de competir nesses países que entram no nosso país com vantagem. Mas, é preciso acreditar. Não nos podemos entregar. porque, em termos de potencial, estamos a vantagem em relação a muitos países da região. Digamos que, em condições normais, são duas economias que têm uma pujança muito grande. Primeiro, a África do Sul. Segundo, o Zimbábue. Aliás, o Zimbábue, quando a África do Sul do Apartheid estava marginalizada, o Zimbábue era a economia mais forte. Infelizmente, acontecimentos políticos exteriores levaram aquilo que o Zimbábue hoje é, mas, pelo pouco tempo de recuperação que tem tido, mostra que tem capacidade para, em pouco tempo, voltar, se não a reassumir o seu lugar de segunda economia, andar ali por campo. Por isso, nós temos que acelerar o passo. Para que o Zimbábue possa jogar um papel que o dignifique, que dignifique o país, na integração regional, necessita, primeiro, de desenvolver o capitalismo. Em segundo lugar, aumentar a produção interna. Em terceiro lugar, alargar a base tributária, de modo a aumentar, digamos, as receitas para o orçamento. E, por consequência de tudo isto, irá aumentar o seu rendimento nacional. Mas, o nosso acreditar não é um acreditar virtual, não é um acreditar de meros sonhadores. Falei no potencial e vou agora mencionar algumas das, alguns setores, algumas das áreas em que temos um potencial que, bem aproveitado, pode levar-nos a uma posição condigna no seio da cidade. Primeiro, Moçambique tem terra e água abundantes. E sabemos que, na região, há países que têm imensas áreas de deserto, esta é uma vantagem comparativa. Importa transformá-la em competitiva. A agricultura é o setor principal e está tecnologicamente atrasada, é essencialmente familiar, ainda não temos uma grande intervenção por parte da agricultura familiar, deviam conseguirmos isto, damos o sol. a questão da produtividade na agricultura, através da produção de sementes, fertilizando-se em anunção a grande prioridade, porque a nossa terra é praticamente virgem, por força do tipo de exploração que tem sido submetido. depois temos também a questão da comercialização dos produtos agrícolas, a rede de armazenagem, a rede de frio, para permitir conservar toda a produção alimentar, são alguns desafios que ainda se colocam neste setor. O recurso de minerais, temos expectativas de ter petróleo, mas às vezes eu digo que é bom que não venha tão depressa, porque na África o petróleo é um fator de estabilização. E nós, por força da experiência amarga das guerras, deveríamos consolidar o Estado democrático através da consolidação das instituições, da mentalização das pessoas, da melhoria da consciência nacional e sobretudo da gestão de recursos minerais. Nós agora temos o gás, temos o carvão e eles ainda não estão a beneficiar os moçambicanos. Nas primeiras explorações, nas primeiras explorações, recolhia-se que a negociação que fizemos, e eu estava no governo na altura, portanto, não estou a contar a ver a ninguém, fomos demasiados generosos para os investidores. Na ânsia de nos atrair, acabamos não olhando bem para o futuro. Hoje, a maior parte dos recursos estão nos nossos investidores, estamos a receber propostas de investimento para uma série de coisas, a aciaria, a produção de fertilizantes e outros, via a utilização de gás, e não temos gás para sustentar este processo. Mas, felizmente, há imensas reservas e a ideia é que, nas futuras explorações de gás, vamos ter uma negociação seguramente mais madura. E, em termos recursos minerais, a nossa adesão à Associação de Indústria Extrativa, com todos aqueles princípios rígidos, há de nos ajudar imenso a fazer esta gestão. Para além disso, e por isso é que estamos aqui no Chile também, é para aprender de vós como ter uma indústria de recursos minerais, uma indústria extrativa que beneficie o país e traga uma contribuição positiva para o desenvolvimento. Temos, além disso, as pescas. E aqui, temos estado a subaproveitar o potencial de pescas que as nossas águas têm. Não processamos, as condições de conservação são deficitárias e a comercialização é cheia de improvisos e, portanto, vulnerável a qualquer choque externo. nas infraestruturas as estradas as pontes os portos e os caminhos de ferro e para serem competitivos todos os nossos portos os principais. Temos muitos mais mas os que eu me referi centro-sul estão concessionados ao setor privado. Aqui o princípio é entregar as coisas a pensar de fazê-las. E temos a energia hidroelétrica para além do gás e do carvão. Em relação à energia hidroelétrica a região é deficitária em energia e Moçambique está a iniciar a construção de mais uma barragem portanto aqui estamos perfeitamente à vontade na área da energia. Depois temos o turismo nós temos isso depois estará falado não sei se estarão na reunião com os empresários mas lá vão fazer uma apresentação mais detalhada sobre estes setores. Para terminar esta parte do potencial diria que Moçambique tem de ser mais agressivo na promoção do investimento interno e na aprovação do investimento externo. Isto é o que é uma ação organizada rápida e de qualidade na reforma do setor público de modo a garantir que a qualidade dos serviços prestados quer ao público e no caso de repente especialmente aos investidores estimulem esses mesmos investidores a posicionarem-se em Moçambique. portanto a mim se me perguntassem diga numa expressão simples quais são os desafios de Moçambique na SADEC e a minha resposta aplica-se a SADEC e aplica-se a qualquer outra coisa aplica-se a qualquer país é que Moçambique para dar o salto para ser uma coisa simples de dizer muito difícil de fazer auto-superação. muito obrigado. aplausos Aplausos